O assunto é futebol feminino. São José entra em campo na próxima segunda-feira pela terceira rodada do Brasileiro da Série A2, recebendo as mineiras do América. O São José busca a segunda vitória consecutiva na competição. O Brunão, junto com o cinegrafista Pericles Rizzi, acompanharam o treino das meninas da Águia do Vale e mostram a preparação para encarar as coelhas de Minas Gerais. Solta, Matheus! O clima está mais leve pelos lados do São José Futebol Feminino. E não poderia ser diferente, após a goleada por 6 a 0 contra o Crespon fora de casa. Mas brincadeiras à parte, o foco total agora é na partida contra o América Mineiro na próxima segunda-feira em casa. Sabemos da qualidade do time do América e vamos entrar focada, estamos trabalhando nisso para aproveitar a nossa oportunidade e sair com a vitória. A gente vai estar em casa, tem um fator que é feriado, a gente espera que a torcida venha prestigiar e que a gente possa dar o nosso melhor para que a gente leve os três pontos. Esta será a primeira partida do técnico Adilson Galdino no Martins Pereira, após o retorno ao comando das meninas da Águia. Um desafio diferente para o treinador campeão mundial, que agora comanda o time na Série A2 do Brasileiro. Em vista do que a gente tem de experiência, a gente vai passando para as meninas, são jogos que engrandecem o grupo, engrandecem o feito, quando ele é alcançado. E que vai dar credibilidade para elas, visibilidade para elas, para que elas possam buscar cada vez mais o sonho delas. Iguais na tabela de classificação, com uma vitória e uma derrota a cada, São José e América Mineiro fazem o chamado jogo de seis pontos. Um ingrediente a mais para o confronto no Martins Pereira. As atletas estão conscientes, a gente tem passado orientações para elas, tem falado a respeito do adversário também. Nossa análise de desempenho tem trazido informações para nós. Um jogo muito difícil, podemos analisar a equipe do América, uma equipe muito forte, muito veloz, muito bem organizada e vai ser um grande jogo. Mas para conseguir o resultado positivo, a equipe está ciente que alguns erros cometidos na estreia, na derrota contra o Botafogo em casa, não podem se repetir. Consertar os erros, a gente teve oportunidade, não conseguimos aproveitar, acredito que contra o América a gente não pode ter esses erros, as oportunidades que tiver a gente tem que aproveitar e conseguir os três pontos dentro de casa. Lá na frente, a atacante Mari Andrade, que anotou um gol na última partida, garante que o São José reencontrou o caminho das redes. A gente é uma equipe nova, a gente está se ajustando, acredito que agora contra esse outro jogo a gente já conseguiu acertar mais no campo, já conseguiu ser mais efetivo na hora de fazer os gols no ataque. Então acho que é isso que a gente tem que acertar nesse próximo jogo, fazer os gols, impor um bom jogo para que a gente consiga a vitória. Tá aí, Brunão, as meninas se preparando para enfrentar as Coelhas de Minas Gerais. É, vai ser um bom confronto, né? Dia 1º de maio, feriado, enfim, quem estiver na cidade aí pode acompanhar o jogo do Martins Pereira. Acho que o apoio da torcida vai ser importante e, como eu disse na matéria, os dois times estão com três pontos cada. Então o Campeonato Brasileiro são dois grupos e um turno só, então é muito tiro curto, né? Quase nem tiro tem, né? Tão curto que é. Então não tem nem retorno, então cada ponto conquistado ou cada ponto perdido vai fazer diferença. E é importante somar pontos em casa, né? A gente sabe que o público do futebol feminino é um pouco menor em relação ao masculino. A gente não deve ter um grande público assim, mas tem que aproveitar o fator caso. Já conhece o Martins Pereira, as meninas eventualmente treinam por lá, jogam por lá. Então tem que aproveitar ali o fato de jogar em casa para somar pontos e, de repente, beliscar os pontos fora. É aquilo que a gente sempre fala, matemática de qualquer campeonato. Isso que os times têm que fazer. A gente sabe que nem sempre isso acontece, nem sempre isso é possível. Mas como é um adversário direto, pelo menos nesse início de competição, é o que o São José tem a fazer. Vencer as mineiras do América para somar esses pontos e, lá na frente, definir a sua classificação. É, e por mais que o São José tenha vencido o Crespon, que a gente já sabe que vai ser rebaixado por ser um time mais fraco do grupo, o São José ganhou, o São José não tem nada a ver com isso, ganhou, conseguiu conquistar os pontos fora, até fez saldo, que é muito bom, e agora tem que não ter os mesmos erros contra o Botafogo, agora contra o América Mineiro. Sucesso para as meninas, para o técnico Adilson Galdino, que vai fazer a estreia agora no Martins Pereira, sua reestreia no Martins Pereira, segunda-feira o Paulo estará lá para cobrir esse jogo e na quarta-feira a gente mostra para você como é que foi a movimentação das meninas contra o América, tá certo?